Oi gente, sou Dora Silva do canal Dora Jardinagem, sejam todos bem-vindos. Gente, tem muita luz, eu queria mostrar pra vocês hoje que eu tô arrumando aqui o quintal. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu sentar um pouquinho pra conversar um pouco. Vou sentar aqui, gente, porque eu tô cansada e eu tô cansada por uma boa causa. Porque hoje eu tô... Nós fizemos o Natal aqui, eu já falei pra vocês que esse quintal... Gente, esse quintal aqui é um abenço. Esse quintal aqui a gente faz festas, né? A família vem e quando a família vem, a gente se junta todos aqui pra poder fazer uma festa, assar uma carne, né? Nós estamos aqui debaixo do pé de acerola, aqui em cima de mim tá um pé de acerola. Tá vendo uma luz ali que ainda não passou pro outro lado. Porque a tarde fica melhor pra eu gravar aqui, mas eu queria mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo aqui. E o tanto de presente que eu ganhei, gente, de Natal. Olha, o que que parece comigo. Ó, vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Gente, a quantidade de vasos que ganhei de presente de Natal. Olha, o que que parece comigo, né? Se não é vaso, ó. Ó. Tudo presente, vou mostrar mais. Olha aqui, tem aqui dentro ainda. Hoje eu tô aqui limpando. Tô chamando vocês pra... Pra me ajudar aqui, gente. Porque nós vamos fazer aqui... Olha aqui, gente, tudo vazinho pequenininho, ó. Desses pequenininhos de fazer mudinha. Olha aqui, só que acho que tem 15 vazinhos. E ainda tem, gente, esses três grandão aqui, ó. Três grandão. Pensei que a gente vai plantar bastante agora, em 2024. E eu já tô preparando, tô limpando, tô arrumando aqui. Por quê? Porque em 2024, gente, a gente vai ser muito feliz aqui no canal. A gente vai fazer um monte de coisas boas. Plantar um monte de plantinha. A gente vai só... Ai, gente, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Olha aqui. Enquanto eu tava limpando, ó. Quebrou a alcinha do meu óculos. Mas eu tô usando ela assim mesmo porque é o que eu tenho. Agora, como dizem, é o que temos pra hoje. Tem que arrumar a alcinha. Foi? Tava arrumando aqui e a alcinha, pá. Enquanto eu tava limpando. Aí, eu vou limpando aqui enquanto a gente vai conversando. Vamos ver se dá, né, pra gente ir conversando. Pra vocês verem o que que eu tô fazendo. Já tô cansada. Não sei se eu faço muita coisa hoje porque já tô fazendo desde madrugadinha. Agora já deve ser quase 10 horas da manhã. Nem sei se ainda dá pra gente fazer alguma coisa aqui. E também, pessoal, já começou a acordar. Já começou muito barulho. Vocês sabem que é na Aldora Jardinagem aí em Goiânia, né? Mas eu já quero aproveitar pra deixar aqui pra vocês o meu desejo de feliz 2024. Feliz ano novo pra todos, viu? Já vou aproveitar pra deixar logo esse desejo que eu tenho no meu coração de dividir com vocês. E que vocês todos sejam muito felizes agora em 2024, tá? E também, gente, falar pra vocês, assim, que eu tenho observado, as pessoas às vezes deixam um comentário falando que quer uma planta. E eu respondo o comentário. E peço as pessoas que vão lá no Instagram falar comigo, né? Porque principalmente se for daqui de Goiânia, fica muito fácil da gente atender. Porque eu estou com dificuldade de transportadora. No momento, eu não sei se vocês notaram. Quase não estou fazendo vídeo. E quase não estou postando planta pra venda pra sair pra fora. Porque a gente entrega pra todo lugar do país por causa de transportadora. Nós estamos tendo esse problema. Mas pra quem mora em Goiânia, tem jeito sim, gente. Mas tem que falar comigo, né? Porque, afinal de contas, o canal Dora Jardinagem é em Goiânia. E as plantas que a gente vende aqui não é uma floricultura. São as plantas excedentes que a gente faz aqui mesmo no canal. É por isso que a gente tem as mudas. Porque a gente é obrigado a vender porque não tem nem onde colocar as plantas. E eu já falei sobre isso com vocês. Gente, eu estou achando que não está bom. Que está piscando muito por causa da luz. Mas vocês vão desculpando aí, tá? Importante a mensagem que eu estou tentando deixar aqui pra vocês. Tá? E eu vou continuar aqui arrumando. E, enquanto isso, a gente vai pruseando. Tá? E é isso, gente. Se vocês quiserem ver o que eu ando aprontando aqui. Faz dias que a gente não conversa, né? Mas hoje vocês vão ver o que é que Dora tanto faz aqui nesse quintal. Né? Ô, quintal abençoado! E aqui a gente faz de tudo. A gente reúne a família. Né? É o nosso Jardim Frutífero, como já falei pra vocês. Tem acerola, pitanga. Tem muita coisa aqui. Tá? Então, vamos continuar. Vamos pro vídeo. Então, agora nós vamos pro vídeo. Se você ainda não deixou o seu joinha, se deixa o seu joinha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Tá bom? E curta o vídeo, gente. Curta. Deixa o joinha pra Dora. Não esquece, não. E fala pra mim de onde você tá me assistindo. Pelo menos. É porque, às vezes, você não tem muito o que dizer pra Dora, né? Eu falo de onde você tá me assistindo. Vou aqui, durante o vídeo, vou mostrar pra vocês algumas mudas de planta que eu tô fazendo. Vocês falam se vocês estão aqui perto. Às vezes, vocês podem conseguir essa planta mais fácil do que pensa, né? Então, vamos lá? Vamos. Vamos cuidar aqui. Eu vou mostrando as plantinhas pra vocês, enquanto eu vou organizando aqui. Tá bom? Tá bom, então. Fiquem aí. Agora, vocês não vão me ouvir, tá bom? Gente, olha essa linda planta. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Tá vendo? Essa daqui é uma variegata. Olha isso. Olha isso. Essa aqui, ela só tá pequena assim por causa do tamanho do vaso. Eu já ensinei pra vocês, né? Que vaso pra alocar, você tem que ser grandão. E essa daqui já tá com filhote. Olha, gente. Pra quem estiver aqui em Goiânia, olha. A gente pode, sim, deixar disponibilizar uma planta dessa já cheinha de filhos. Pensa. Mas só pra quem tá aqui, gente. Não dá pra me mandar pra outro lugar. Vou deixar ela aqui. Ó. Ó. Isso aqui, gente, é o Urucum. Olha que eu vou fazer muda, tá vendo? A quantidade de sementes de Urucum que tem aqui. Vou fazer muda delas. Também vou deixar disponível. Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. Gente, até que eu sou brutinha. Vou mostrar um negócio pra vocês. Vê se vocês ajudam a me identificar esse aqui, ó. Esse aqui é um cipó aqui do meu quintal. E eu deixei ele crescer porque ele fica por cima das árvores aqui. E dá aquele clima bem tropical aqui, né? Olha aí, gente. Só que hoje eu tirei um pouco. Porque tá demais. Aí os pés de fruta praticamente não querem dar fruta, tá vendo? Só que eu tô sem ideia pra ele. Eu sei que é aquele que a gente usa pra fazer guirlanda. Só que eu não vou fazer guirlanda. Eu vou usar aqui mesmo no quintal. Eu tô pensando... Na verdade, eu tô pensando em muita coisa. Quando a gente pensa em muita coisa, melhor não fazer nada. Então, deixa aí nos comentários pra mim o que vocês fariam com esse tamanho de cipó que eu tô tirando aqui. Eu tenho uns dois ou três desse aqui. Grande. Esse aqui eu terminei de cortar agora porque tava muito. E ainda tem muito. Só que eu não sei o que fazer com ele. É muito, gente. Tem uma porção aqui. Quer ver? Esse aqui eu enrolei todo. Tá complicado eu mostrar pra vocês tudo que eu tô fazendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar vocês daquela luz. Porque tem uma luz aí, né? Que tá atrapalhando mais ficar do horário, gente. Nesse horário não tem jeito. No outro horário é melhor. Olha aí. Eu até enrolei ele aqui assim, ó. Como se fosse uma guirlanda, sabe? Aí eu penso de deixar uma jiboia crescer nele, olha. Acho que vai ficar boa, jiboia. Botar ele esse suporte. Olha. Tá vendo o tamanho? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Botar ele esse suporte pra jiboia. Eu acho que fica bom, né? Gente, é força estreita. Ai, meu Deus. Agarrou aqui no meu. Ó. Aí. Eu já tô precisando de ajuda. Vocês dizerem pra mim o que eu devo fazer. Aqui eu. Porque é muito serviço, né? E é muita coisa que tem que ir. E a gente vai podando, limpando. A gente fica com dó de jogar fora, sabe? E aí? E aí? Vamos lá. E eu já arrumei isopor pra botar no fundo dos vasos, olha aqui. Esse aqui foi isopor já, já foi atrás pra me colocar no fundo daqueles vasos, principalmente os maiores. Eu vou picar eles, colocar lá. Além do vaso ficar maneiro, fica mais fácil a planta enraizar, né? Ela vai enraizando todinha e também contribui, né, gente, pra natureza. Tem que reciclar. A gente precisa fazer isso, né? Quanto mais cedo a gente entender isso, melhor pra nós. Aí eu já fui a tarja isopor e tem que usar. Não pode deixar, porque senão vai se aumentando, né? Vira lixarada dentro de casa. Porque já tem muita coisa e eu tenho maneiro de sair caprando mesmo. Então, vamos lá. A minha ajudante tá chegando. Deixa eu ver se dá pra vocês verem ela. Ela vai lá olhar pra ver se tem algum bichinho. Olha. Olha lá. Viram ela? Tá lá. Minha ajudante. Essa aí é a que me ajuda na hora da limpeza. Ela olha, né? Pra ver se tem algum bichinho na hora que tira. Porque eu tô sempre limpando, gente. Isso aqui eu não vou mentir pra vocês, não. Isso aqui dá serviço. Dá muito serviço. Ó. Na minha areia não, dona Galinha. Gente, vocês conhecem esse cipó aqui? Eu não sei o nome desse cipó. Um fala um nome, outro fala outro. E aí eu vou confundindo tudo. Olha aqui que beleza. Eu fui, cortei um pouco. Pouco, porque o pé tá bem. Tem bastante desse cipó. Algumas pessoas usam pra guirlanda. Eu queria usar pro quintal, pra jardim. Eu vou colocar pro quintal. Vamos lá. Acho que eu vou colocar essas sementinhas de urucum lá. Gente, eu já tô tão cansada que eu faço um tiquetinho de coisa e já quero sentar de novo. Faz horas que eu tô ralando aqui. Aqui, ó. Acho que eu vou pôr ali naquele pé da... No próprio pé de urucum. Vocês conhecem o urucum lá, a semente do urucum? Vou mostrar aqui. Ele tem uma cachopinha assim, ó. E tanto que essa planta tá na moda. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu já fiz um vídeo falando do urucum. Olha aqui, gente, ó. Tô vendo? É vermelhinho. Aí eu vou... Acho que eu vou jogar bem ali. No pé do urucum mesmo. Juntou a terrinha lá. Aí eu vou jogar lá pra... Pra fazer mudinha. Pra nós. Gente, eu não sei se vocês gostam de vídeo desse jeito. E... Na verdade, eu só queria compartilhar um pouco com vocês o que que eu tô fazendo aqui. A minha luta, né? E... É uma luta boa, gente. Que eu gosto. E também queria... Muito desejar pra vocês um feliz ano novo. Então, essa é a minha intenção. A intenção do vídeo é essa. É mostrar pra vocês o que que eu fico fazendo. Qual a minha rotina. Aqui no canal. Né? Na minha casa. O canal Dória Jardinagem é o quintal da minha casa. É um jardim frutífero. Se vocês olharem, vocês vão ver. Muitas plantas. Tem badaneira. Tem... Tem pé de piqui. Aqui dentro do quintal. Acerola, pitanga, muita coisa, né? Porque a ideia é esfrescou e trazer a família pra se divertir aqui. E eu não filmei a família. Eu filmei, mas tá no meu status do WhatsApp. A festinha deles. Foram 23, 24, 25 de festa. Dia 23 a gente saiu e foi comer fora. E no dia 24 nós recebemos aqui meus irmãos. e cunhada, né? Cunhado. E fomos a essa carne. Dia 25, meus filhos, Gerro, Nora. Tudo vieram pra cá e a gente veio a essa carne comer, né? A hora que a gente preparou aquela mesa. E foi tudo aqui no fundo, gente. Na maior simplicidade. Mas eu vou te dizer uma coisa. Foi... Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Nessa simplicidade aqui. Debaixo das plantas, né? Foi... Foi muito bom. Foi espetacular. Gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Desejo a todos a paz de Cristo. Desejo a todos vocês um feliz ano novo, viu? E que Nossa Senhora... Eu não sei pra quem é católico, eu sou católica, né? É... Te cubra com o Manto Santo. Pra quem não é católico também não há problema. Nós somos todos irmãos, né? E é isso, tá bom? Gente, fica com Deus e a paz de Cristo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.